E no vídeo anterior, o Arlequino pichou todo o meu carro e estragou ele. Então eu decidi inventar um concurso dos vilões pra me vingar. Já deixa aí o like, se inscreve no canal e comenta aí se vocês acham que eu vou conseguir me vingar do Arlequino. Acompanhe até o final desse vídeo. Galera, olha, a Arlequina tá ali. Vamos pedir ajuda pra ela. Oi, Arlequina! Tudo bom? Tudo bem. Estava mesmo procurando vilões que são amigos meus. Ah, o que houve? E você vai me ajudar bastante assim, até porque você é envolvida no que eu quero fazer. Ah, vou parar de enrolar, olha. Thomas, pega isso aqui, ó. Isso. Você sabe o que é isso? O que é isso, Vini Bulli? Tá, vou mostrar pra você, olha só. Isso aqui é o concurso do maior vilão de todos! Nossa, que legal! Eu quero participar também. É, mais ou menos. Eu vou explicar uma coisa pra você, vê só. Olha só. Tá dizendo aqui, né, o local, casa número 9 da rua 00. Você sabe o que casa é essa? É aquela outra casa aqui. Eu não sei se você lembra, a gente gravava lá às vezes, né? Lembro, lembro, lembro. É, pronto. E aí, ó, requisito. Se é um vilão, esse você se encaixa. É. E o prêmio? E o prêmio é ali, ó. Título, maior vilão de todos e mil dólares. Você sabe quanto é mil dólares? Legal! E reais? Muito dinheiro. É mais de cinco mil reais. É, então por isso que eu quero participar. Exatamente. Só que só tem uma coisinha que você não pode participar. O quê? É que isso aí, na verdade, é mentira. Eu não tô dando golpe, não. Você tá espalhando mentiras. Não, não, não é golpe. É o seguinte, eu vou explicar. Tá, Lequina, eu vou explicar. Olha só. Esse aí é o plano que eu tô tendo pra o seu irmão chegar. E aí eu vou derrubar ele na piscina. Nossa, é. Sabe por quê? Você disse que eu não tinha coragem. Você, o Cunhinho, sabe que eu não tenho coragem. Mas eu vou me vingar do que ele fez no meu carro. Olha, Vinibur, eu acho que essa ideia vai ser legal pra ele. Se você quiser, eu espalho isso por toda a cidade, por aqui. Tá, eu vou gostar da sua ajuda, tá bom? Eu também vou espalhar, tá? Vamos ver se a gente consegue mais alguém pra ajudar. Vamos lá. Tá, vamos. Bora, Lequina. Coloca aqui. Eu acho que esse é um lugar muito bom. Aqui vai aparecer muito vilão. E eu preciso de vários, né, pra esse meu plano. Muito bom. Aqui, ó. Isso aí. Gente, gente, olha isso aqui. Vocês já viram, então. É, a gente já viu, é. Eu tô muito feliz que vai ter o concurso do maior vilão. É, isso aí. Então, esse cartaz aí, ele é fantástico. Ele é fantástico. Fantástico. Muito bom. Vai ser genial. A Lequina vai participar, você também não vai, porque assim... Eu tenho certeza que eu vou ganhar isso aqui. Eu tenho muito potencial. Muito potencial. Vai ser considerado o maior vilão de todos. Olha, gente... Muito potencial. Até porque eu não sou esses vilões aí que ficam caindo em qualquer coisinha. Hoje em dia, você inventa uma fake news, eles caem, né? E com aquele enganado, eu só sei, eu sou inteligente. Não, demais. E aí, eu acho que eu vou ganhar, vou me inscrever. E se inscreva. 5 mil reais aí dá pra comprar tanta comida, tanta comida. E uma volta aí pra maquiagem pra você também, a Lequina. Ele tá animado, ele tá empolgado, hein? Tá empolgado. Vou pro presente pra você também, Vini. Ô, muito obrigado, tá com legal. Porque eu tô muito rico, né? Porque eu vou ganhar 5 mil reais, eu vou ficar milionário. Tá bom. Valeu. Então, ó, vai indo, que a gente vai continuar vendo outras coisas aqui em cartaz. Tá, eu vou me inscrever. Vai. Vini, será que é uma boa ideia isso de esconder? Se bem que é melhor esconder, né? Eu vou explicar porque eu não falei a verdade, tá? Por quê? Eu não falei pro Coringa, porque você sabe como ele é, né? Ele vai acabar espalhando por aí. E quantas pessoas, mais pessoas souberem, mais fácil vai ser de saber o nosso plano, entendeu? Ah, é verdade. Quanto menos pessoas souberem, melhor. É, isso. Assim, né, fofocando por aí. É, muita fofoca. Você sabe como é fofoca? Fala fofoca. Alguém falou isso. Fofoca. Farofa. Fala farofa. A fofoca do dia. Alguém, a fofoca do dia, fala pra mim. Aqui, olha, vai rolar um concurso. Ah, é? É. Com licença, meu amor. Eu acho que o Joker tem chance, hein? É, verdade. Maior vilão de todos. Joker, você tem chance? Cala a boca. Só para os maiores vilões, malvados, fedorentos. Eu não sou fedorento. Mas aí é uma categoria, entendeu? Você tá na categoria... O índio que tá na categoria. Maiores vilões. Maior. E bonitos aqui, tem bonitos. É, muito, muito, muito. Vou concorrer quantos? Rui, o prêmio é? Mil dólares. Já a gente tem o seu problema no banco. Menino, quanto dá esses dólares, mil dólares? Mais de cinco. Mais de cinco. Aí eu vou participar, hein? Vai. Será que eu ganho? Pode levar esse papel? Eu vou até lá assistir. Eu tô com gêmeos agora que vão nascer melhor, né? É, você vai conseguir sim. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Espalha, obrigado. Ó, ó, não espalha muito não, tá? Por aí, porque senão... É, fofoca que não pode ser espalhado. É, porque senão se você espalhar vai ter muito concorrente. É, é verdade. É, é. Esse é o mais bobo de todos. Esse é, com certeza. Tá, olha só. Arlequina, conseguimos colocar o último cartaz, tá certo? A gente colocou o cartaz por todos os lugares. Tá bom, Vinícius. Mas eu acho que ele vai vir pra cá, o seu irmão, né? Porque você falou que ele anda muito por aqui. Sim, ele anda bastante por aqui. Com certeza ele vai vir. Tá, mas se ele vir e eu estiver aqui perto, ele não vai acreditar. Então vamos fazer o seguinte, tá bom? Olha só o nosso plano. Eu vou me esconder. Tá. Você fica por aqui, quando você vê ele, você chama e você confirma com ele. Se ele vir, você tem que confirmar que isso é verdadeiro. Claro, tá. Senão ele vai te confiar que ele é inteligente. Sim, lógico, ele é muito inteligente. Mas eu confirmo sim, pode deixar. Tá, você confirma e manda ele ir, tá bom? Eu vou me esconder, tá certo? Vai lá, vai lá. Tá, tchau. Tchau. Galera, a Lequina tá lá, mas o irmão dela... Ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele também, ó. Será que a Lequina vai me ajudar mesmo? Porque ela é irmã dele, né? Não sei, se vai que ela ficou malvada. Não, pelo jeito não. Ela tá falando que ele tá mostrando o cartaz, vou mostrar pra vocês. E eu acho que ela tá confirmando que é verdade, eu espero que sim, galera. Será que ela vai apontar pra cá e dizer, olha, o Vinibug tá ali. E é tudo mentira. Não, eu acho que ela tá confirmando. E ele tá interessado, hein? Eu acho que ele tá interessado, pessoal. Dê o tchau já. Já tá indo embora, já tá indo embora. A Lequina veio pra cá, então vamos falar com ela. Deixa eu me esconder, deixa eu me esconder. A Lequina, a Lequina, a Lequina. Nossa, eu fiquei com medo, eu pensei. Será que a Lequina vai ficar malvada e vai ajudar ele, em vez de me ajudar? Não, claro que não, né? Então me conta aí, vai, diz. Ele acreditou. Acreditou em tudo? Então ele vai? Ele vai. Não deu certo, toca aqui. Tá, agora eu tenho que arrumar tudo lá, tá bom? É, tá bom. Vamos comigo, vamos lá, vai. Chegou o nosso primeiro participante. O... Joker. O mais lindo, mais belo de todos os... Joker. Eu tô muito emocionado porque eu sempre... Sempre foi o meu sonho ver Silvio Santos. Silvio Santos, Silvio Santos. Silvio Santos. Silvio Santos. Olha, aviãozinho de dinheiro. O que você tá doente? Você comeu hoje? Você tá. Você vai sempre... Você tá chamando, você tá dizendo que ele tá magro, é? Só um momento, ô... Alequina. Oi? Deixa, deixa. Tá, tudo bem. Olha, você vai lá na piscina que tá tudo organizado lá pra você começar. Já, já a gente vai... Sou malvado, viu? Ah, é? Sou malvado. Dá pra ver na sua cara. Malvadão. Oi, tá olhando o que aí? Olha, que medo, que medo. Ai, que medo. Muitas chances. É isso aí, então você tá ali, viu? Vai, vai, vai. Ai, será que isso vai dar certo? Silvio Santos, vem aí. Olê, 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 olá. Eu sou dos bem. Ué. Foi o Joker que falou que ele tava a cara do Silvio Santos mais magro. Não, não é isso que eu tô estranhando. É que... Ah, mas tá parecendo mesmo o Silvio Santos. Mas calma, calma, calma. Que confusão é essa? Assim não é. Eu vim pra entrevista. É outro apresentador que fica assim. O maior vilão de todos. É que eu sou primo do Vinny Bug. Não, você é o Vinny Bug. Tá na sua cara que você é o Vinny Bug. Eu não sou tonto, não. Vai, que eu sou contratado pela empresa. E aí eu tô fingindo hoje que eu sou um repórter, entendeu? Não pode ser que sou eu. Ah, eles se contrataram. Lógico, né? Do concurso. Que legal, ué. Gente... Você já tinha sido contratado quando eu falei com você? Não, né, coriga. Depois que eu... Ai, que conversa fiada. Vocês. Legal, eu quero participar. Vai lá. Eu preciso falar alguma coisa aqui no microfone? Não. Eu tô participando. Eu tô participando. Então vai, vai. Vai, entra pra participar. Aí. Aí, vai lá. Muito malvadão mesmo. Ai, malvadão, né? É, o concurso é mais malvado? Eu sou malvado. Malvado. Eu sou mais malvado. Você tá precisando tingir mais o seu cabelo de verde. Não, não. Eu sou malvado sem tingir. É que malvado não é assim. Vai lá, cabelo malvado. Eu tô nem, moça. Eu posso sentar lá, né? Vai, vai, vai. Olha aqui. Você quer me entregar aí? Ai, desculpa. Eu tô disfarçado. É que... Hum, tá tudo bem. Bora. Vamos. Vamos lá. Já estamos aqui com dois bo... É dois vilões malvados. Só eu e o Joker, né? O Joker, é. Até agora chegaram só vocês dois. A gente vai começar já, já, porque tá faltando alguns participantes. É, verdade. Tá faltando mais pessoas. Eu tenho certeza que o Itch não vai vir. Tá vendo aí? Gente, se o Itch fica falando, eu sou o maior vilão de todos. Não teve nem feragem de vir, porque ia perder. Eu posso falar uma coisa? Fale. Por favor, câmera. Já falou, falou, por favor, uma coisa. Então, terminou. Vamos lá e... Eu queria falar mais uma outra. É porque eu gravei aqui o vídeo daquela trilha que faz... Cadê o talão pra botar aqui? Ah, não precisa, não. Esse é o primeiro. É. E aí teve uma corta de algumas verbas, tá bom? Tô perigo. Teve o quê? Teve o quê? Corta de verbas. Qual? Algumas valores. Tá, tá bom. Aí tá com baixo aí a receita. Tá, vamos lá. Cadê a gente? Seu Silvio. Seu Silvio Santos. Pessoal, pessoal. Silvio Santos, vamos começar, então. Vamos. Não, ainda faltam outras pessoas. Outras pessoas, né? Ele chegou, é o Alequino. Você tá aí? É, porra, irmãozinho. É, 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 Alequino, então, faltou uma cadeira, mas pode ficar em pé aí. Quer sentar aqui? Você tá aqui? Não, deixa ele em pé mesmo. Deixa ele em pé mesmo, deixa ele em duas cadeiras. Ele quer as cadeiras. Ele quer as cadeiras, ele quer as cadeiras. É, mas ele não vai nem sentar, olha, que engraçado. Primeiro vilão malvaldão que eu vou perguntar é... É o Coringa. Ih, muito malvado. Eu vou perguntar situações. O maior de todos. Eu vou perguntar situações pra vocês, tá bom? Tá bem. Primeira situação. Você está na rua. Tô na rua. Na rua. A vista idosa. A vista é uma idosa. Ela saiu do supermercado com a feira pesada. E aí... E aí? Você tá vendo ela... Tô vendo ela. Querendo atravessar a rua. Querendo atravessar a rua. Você como um vilão malvadão, o que é que você faz? Como um vilão malvadão. Aí eu vou perguntar pra senhorinha se a senhorinha é legal. Se ela tem comida pra dividir comigo. E aí eu vou ajudar ela a atravessar a rua. Porque a gente tem que ajudar as pessoas de mais... De idade. Sim. Então, você como malvadão, era de 0 a 10 pontos, ganhou 0 pontos. Não, eu vou jogar ele lá pra mate. Eu vou fazer assim na velhinha. Toma velhinha. Respira. Sua resposta já foi, tá bom? Tá bem. Vamos agora pra o Joker. Eu? Joker. A mesma pergunta é... Você tá na frente de um banco. Tô na frente de um banco ou... E um rapaz saiu lá com a maleta cheio de dinheiro. Ele saiu. Exatamente. E aí você vai fazer o quê? Eu vou fazer o quê com o quê? Com o rapaz saiu cheio de dinheiro do banco. Eu vou olhar bem na cara dele e falar assim... Eu vou ligar pra polícia. Você quer me dar um pixizinho aí? Aí a gente resolve qualquer coisa. Inclusive, eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Por favor. Mãe, beijo, mãe. Tá, muito obrigado pela sua pergunta. Agora vamos pra o... É, pro irmão da Arlequina. É, o Arlequina. O senhor viu o Santos? Tá engraçado. Eu tô estranhando. Arlequina, vou fazer a pergunta. Joker, você vai continuar aí mesmo? Vou ter que sair, né? Obrigado. Vamos lá, então. Arlequina. É, então. Vamos lá. A situação só é o seguinte. Você tá em uma competição de natação. E o competidor que você tá torcendo... Você tá torcendo... Tá perdendo. O outro tá na frente. O que é que você faz? Eu entro na piscina. Entro na piscina e o quê? E tiro ele de lá. O que tá ganhando? O que tá ganhando. Então, você, se for preciso, entra na piscina. Tá, então. Olha, o competidor que você tá torcendo tá ali, ó. Vai lá ajudar ele. Ele vai ficar muito bravo com isso, hein? Eu quero ver o rosto dele agora. Olha, eu não tô sabendo de nada, hein, Arlequino. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Você perdeu. Você perdeu. Será que ele vai voltar pra cá? Eu não sei. Será que ele vai voltar pra cá? Eu acho que não. Ele vai embora, ele vai embora. Ele tá indo embora, ele tá indo embora. Eu acho que ele não gosta de água, hein? É isso que aconteceu. O que aconteceu, o que aconteceu, você é louco, cara. Ele vai pegar você, vai acabar com sua casa, vai acabar com sua família. Calma, calma. Você não tem amor à sua cachorrinha, não. Se eu fosse você, Vini. Tá tudo em ordem. Eu comprava passagem e se mudava do país. Eu avisei pra ouvir. Não precisa se preocupar. Oxê. Eu avisei pra ouvir nisso. O curiga já sabe, né, curiga. Você não sabia, não? É muito parecido com o Vini e Buca, o senhor viu o santo, não é? Eu vou explicar. É o Vini e Buca. É que eu fui contratado. Joker, você é muito, 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 muito Buca. É que eu fui contratado. Olha, vocês não precisam se preocupar, tá certo? Eu vou explicar pra vocês, olha só. Eu vou colocar uma notinha lá. Uma notinha? De quanto? Uma notinha de céu? Não, uma nota assim. Vou colocar um texto lá, explicando. Ah, um texto. Que o Arlequino foi derrubado na piscina, porque os outros participantes eram tão, tão, tão malvados, que fizeram um acordo pra jogar ele na piscina. Você tá louco? Acabou com nossa vida. Se inscreve no canal, deixa um like, eu amo muito vocês. Valeu, comentem se eu fiz certo. Vini e Buca, você não me falou essa parte. Vini e Buca. Oi, s... Oi, s...